Música Alô galera, todos os parelhos de som Tocando nós aí, parceiro Que aqui é sucesso, meu irmão Vai! Sai da minha casa pra me divertir Eita, pesta, pô, é os que tão chegando ali Entrando nessa zoeira e nessa cruzão O cartão tá rolando, eita, suí, que bom Sai da minha casa pra me divertir Eita, pesta, pô, é os que tão chegando ali Entrando nessa zoeira e nessa cruzão O cartão tá rolando, eita, suí, que bom Aqui no tempo escuro é só a gente que comanda E nesse vermelho, pode, gringas, talvez tanto Gatinhas sigam loucas pra cair no forró Pegando ela de jeito eu vou arranjando o nó Sai da minha casa pra me divertir Eita, pesta, pô, é os que tão chegando ali Entrando nessa zoeira e nessa cruzão O cartão tá rolando, eita, suí, que bom Sai da minha casa pra me divertir Eita, pesta, pô, é os que tão chegando ali Entrando nessa zoeira e nessa cruzão O cartão tá rolando, eita, suí, que bom É isso aí, parceiro Contatos para shows 038, 99, 44, 37, 73, meu patrão Sai da minha casa pra me divertir Eita, pesta, pô, é os que tão chegando ali Entrando nessa zoeira e nessa cruzão O cartão tá rolando, eita, suí, que bom Sai da minha casa pra me divertir Eita, pesta, pô, é os que tão chegando ali Entrando nessa zoeira e nessa cruzão O cartão tá rolando, eita, suí, que bom Eita, pesta, pô, é os que tão chegando ali Entrando nessa zoeira e nessa cruzão O cartão tá rolando, eita, suí, que bom Sai da minha casa pra me divertir Eita, pesta, pô, é os que tão chegando ali Entrando nessa zoeira e nessa cruzão O cartão tá rolando, eita, suí, que bom É isso aí, parceiro Contatos para shows 038, 99, 44, 37, 73, meu patrão O cartão tá rolando, eita, suí, que bom O cartão tá rolando, eita, suí, que bom Não sei o que faz com meu coração E eu não tenho outra mais sem você Pelos caminhos da paixão e eu não sei viver Volta logo, vem me ver E eu preciso de você Pelos caminhos sem você E sem você que eu não sei viver Oh, vem, quer me ajudar Eu cumpri, eu não posso ficar Venha logo, vem me amar E o meu sonho eu vou realizar Amor, amor Eu me declaro pra você, amor Amor, amor Eu te amo, meu amor Amor, amor Eu me declaro pra você, amor Amor, amor Eu te amo, meu amor O tempo passa e eu na solidão Não sei o que faz com meu coração E eu não tenho outra mais sem você Pelos caminhos da paixão e eu não sei viver Volta logo, vem me ver E eu preciso de você Descaminho sem você E sem você que eu não sei viver Oh, vem, quer me ajudar Eu cumpri, eu não posso ficar Venha logo, vem me amar E o meu sonho eu vou realizar Amor, amor Amor, amor Eu me declaro pra você, amor Amor, amor Eu te amo, meu amor Amor, amor Eu me declaro pra você, amor Amor, amor Eu te amo, amor Eu te amo, meu amor E essa noite eu vou sair Pra curtir, beber E rapariga Ei, ei Ai Filho de semana chegou Eu vou mostrar como é que é Eu pego a mulherada E vou tomar mer Eu chamei a Diana, Juliana, Fabiana Vem dessa forma, vou te mostrar Amor, amor Filho de semana chegou Eu vou mostrar como é que é Eu pego a mulherada E vou tomar mer Eu chamei a Diana, Juliana, Fabiana Vem dessa forma, vou te mostrar A nova dança que pisa de gerdil, o som lá do pé Eu tô curtindo aqui a rodear de mulher E pisa de gerdil, vamos do sapo-ró Vem nesse crime dele, depois é bem melhor E pisa de gerdil, o som lá do pé Eu tô curtindo aqui a rodear de mulher E pisa de gerdil, vamos do sapo-ró Vem nesse crime dele, depois é bem melhor E pisa do que tirar, tirar, bola e não Pisando e rebolando, ao som do faridão A galera na rua só já chegou pra curtir Colantinha na mão, porque é só me divertir E pisa de gerdil, o som lá do pé Eu tô curtindo aqui a rodear de mulher E pisa de gerdil, vamos do sapo-ró Vem nesse crime dele, depois é bem melhor E pisa de gerdil, o som lá do pé Eu tô curtindo aqui a rodear de mulher E pisa de gerdil, vamos do sapo-ró Vem nesse crime dele, depois é bem melhor Fim de semana chegou, eu vou mostrar como é que é Eu pego a mulherada e vou tomar né Eu chamei a Diana, Juliana, Fabiana Feita só com a roupa, te mostrar a nova Fim de semana chegou, eu vou mostrar como é que é Eu pego a mulherada e vou tomar né Eu chamei a Diana, Juliana, Fabiana Feita só com a roupa, te mostrar a nova E pisa de gerdil, o som lá do pé Eu tô curtindo aqui a rodear de mulher E pisa de gerdil, vamos do sapo-ró Vem nesse crime dele, depois é bem melhor E pisa de gerdil, o som lá do pé Eu tô curtindo aqui a rodear de mulher E pisa de gerdil, vamos do sapo-ró Vem nesse crime dele, você vai fazer bem melhor É tentado me tirar, do mole não Tô pisando em revolão, ao som do paredão A galera na rua só já chegou Pra curtir, boletinha na mão O riro é só me divertir Me pisa de gerdinho, é só lá do pé Eu tô curtindo aqui a rodear de mulher Me pisa de gerdinho, tô muito só porró Vem nesse vimeleiro, vai fazer bem melhor Me pisa de gerdinho, é só lá do pé Eu tô curtindo aqui a rodear de mulher Me pisa de gerdinho, tô muito só porró Me pisa de gerdinho, vai fazer bem melhor E aí E aí E aí E aí